Oi gente, hoje é segunda-feira, é dia de vídeos dos lados da semana aqui no canal, se perfumem comigo e algo a mais. E gente, nesse vídeo assim, eu sempre separo as coisas que eu uso, às vezes eu separo hidratantes, às vezes só perfumes. Dessa vez são perfumes hidratantes, espero que vocês gostem do vídeo. Se chegou aqui e não sabe como caiu de paraquedas, se gostou do meu conteúdo, já deixa um like também, aproveita esse momento e se inscreve aqui no canal, que eu sempre tenho um vídeo segunda, quarta e sexta, e domingo. Às vezes eu solto vídeo todo dia, né gente? Também tem semana aí que vai todo dia. Mas esses dias são fixos de vídeo por aqui, e no meu canal eu falo sobre comprinhas de farmácia, eu falo sobre perfumes, falo sobre o universo feminino, meu dia-a-dia, minha família, mercado, enfim, faço mini vlogs também, se você gosta, chega mais para ficar aqui juntinho comigo. Começar mostrando para vocês, gente, dois hidratantes que eu usei, foram esses daqui, o Nivea Q10 e o Macadamia. Eles estão sempre por aqui, por quê? Você já me conhece, já sabe a dificuldade que eu tenho de combinar um perfume, uma fragrância com o hidratante. Então, o Nivea Q10 combina com tudo, porque tem uma fragrância bem suavezinha, e esse daqui combina com alguns perfumes que tem uma pegada, assim, de chocolate, de amêndoas, assim, de avelã, essa pegada toda, assim, que a gente acha que é tudo a mesma coisa, ele combina demais. A tal da Macadamia, né? Combina com essa pegada de perfume, assim, mais amendoado, vamos dizer assim. Então, assim, eles estão sempre aqui, daqui a pouquinho eles vão acabar e eu vou comprar outros, porque eu tenho dificuldade, confesso para vocês, então, eu prefiro, assim, combinar com o que eu sei que vai dar certo e que não vai alterar o cheiro do meu perfume, porque eu sou egoísta. Alterou o perfume, eu fico meio assim. É aleatoriamente, tá, gente? Eu não sei a ordem que eu usei, mas eu usei esse daqui, que é o Lador, né? Contrativo do Jador da Brand Collection, o 007. Faz pouco tempo que chegou, gente, é uma meninzinha de 25ml, mas, assim, tô usando. E eu falei pra vocês, como vocês já sabem, eu sou apaixonada pelo Jador, então, assim, não é qualquer contratipo que me satisfaz. E esse daqui, eu uso ele achando que eu estou usando o Jador, maravilhoso, foi indicação da Edi, do canal Que Cheira, minha amiga, eu amei e amo ele. Também usei esse daqui, que é o Luna Absoluta, inclusive eu usei com o Macadamia, ele deu super certo. Perfumão de mulherão, muito gostoso, a Natura arrasou com esse lançamento, né? Quando trouxe ele pra gente, eu gostei muito e gosto muito dele. Ainda da Natura, também usei da mesma linha o Luna Valentia, que também é um perfumão. E, gente, é inevitável sentir um e não lembrar do outro, tá? São iguais, Ruth? Não, não acho iguais. Não acho que um substitui o outro, mas é inevitável sentir um e não lembrar do outro. Então, eu não acho que, assim, você precisa ter um só, você pode ter os dois, que um não substitui o outro, não. Mas, assim, você pode assimilar, tá? Um e outro. Aproveitei que ficou frio, que tem feito frio, apesar assim que aqui dentro de casa hoje tá mais tranquilo, tô até sem casaco, né? Peguei essa bombinha aqui, gente, pra usar o Gigi, tá sem a fitinha daqui, meu Gigi da Marca Vatim. Ai, gente, eu fico esperando... Esse aqui eu tive que cheirar. Eu fico esperando chegar o inverno, porque eu confesso pra vocês, não consigo usar no calor. Vou borrifar, né? Eu fico esperando o inverno pra poder usar ele. E é uma fragrância, gente, que não me deixa na mão. Três borrifadas dele, quatro no máximo. Já dá pra ficar bem perfumada e você tomar banho, o cheiro continua contigo, você acorda no outro dia sentindo ele. Maravilhoso. Ai, também usei esse splash aqui da Muriel. É uma água de colônia, gente, mas eu chamo tudo de splash. Tudo que é água de colônia, eu chamo de splash. Vocês sabem o floral da Muriel, que dizem que parece consolance e eu não conheço, então não posso confirmar, mas dizem que tem a mesma pegada. Também usei da Muriel esse daqui, que eu posso dizer que sim, parece demais ao Angel. Eu tenho aquele mesmo no patchouli, a mesma pegada do patchouli que tem no Angel. Então, assim, me lembra. Inclusive, quando eu comprei ele, essa água de colônia, a flor de amêndo, eu comprei. Eu tava usando, meu marido perguntou assim, ué, tá usando o Angel? Você comprou o Angel? Eu falei, não. Aí eu mostrei qual que é ele e ficou impressionado de um perfume que custa, eu paguei acho que uns 13, mas ele custa entre 11 e 19, dependendo de onde você mora. Tão baratinho e fixar e grudar mesmo, gente, e parecer, lembra bastante perfume. Também usei esse daqui, que é o Ecosumaru, que veio junto com o Breu Branco, né? Eu acho que foi uma edição limitada, não tenho certeza. Faz a menizinha, mas é de 80ml. Cheirinho adocicado, bem gostosinho também. Usei esse aqui, gente, 118 da Tipos, que é o Eze Ayam. Gente, eu acho esse perfume aqui muito versátil. Ele, pra mim, vai naquela pegada, assim, sabe o dia que você não sabe o que vai usar? Então, assim, é um pouco de cansaço olfativo. Porque, assim, apesar dele grudar, ele gruda em mim, eu fui perfumado o dia inteiro. É um cheiro que não me incomoda, porque ele não é um perfume que, apesar de exalar bem, não é um perfume que é carregado, sabe? Porque ele é potente, ele exala bem, mas ele não é carregado, ele não é intenso. Então, assim, eu acho ele super versátil. Quando eu não sei o que usar, eu pego ele e eu nunca erro. Porque sempre eu recebo muito elogio usando ele. Também usei um docinho aqui, que é o Crisca Shock. Crisca Shock. Da Natura. Aí, usei o Boa Noite. Nossa, o Boa Noite tá descendo agora que eu vi, reparei. Usei o Boa Noite, gente. Eu confesso que esse daqui eu uso em mim e uso no lençol. Eu não cheguei a comprar a... Eu não sei se chama aromatizador, se chama água de lençóis, eu não sei. Mas a linha também tem um spray, né, que você pode borrifar na cama. Eu acabei comprando só esse aqui, mas eu confesso. Porque, às vezes, eu vou dormir, eu borrifo em mim, eu borrifo na cortina, no meu quarto, eu borrifo em tudo. Porque o cheiro dele é maravilhoso. E pra mim, sim, ele tem um pezinho lá no Cluet, tem uma pegadinha lá. Seria um primo brasileiro mais modesto. Também usei o meu Chique, da Eudora. Que também, assim, é um perfume muito elegante. Achei ele super versátil pra dias quentes, pro dia a dia, bem gostoso. Usei esse outro perfume aqui, gente, que é um mistério, né? Eu sempre falo pra vocês, se eu pudesse definir o Aure em turquesa, eu definiria, assim, como um perfume misterioso. Não conheço... É decadência, gente, que chama? Se eu tiver errado, vocês me falam. Da... De Mark D, que eu não conheço. Mas dizem que parece. Agora, se parece, gente, olha que perfumão, tá? Porque esse perfume aqui, ele é maravilhoso. Também usei, gente, meu Coutet, gente, da La Rive, ó. Meu pequenininho tá indo embora. Acho que se vou ver essa semana, o máximo na outra. Então, você faz pra secar, né? O máximo na outra semana ele vai terminar. Não é porque eu não gosto. Vou falar aqui mais uma vez, que eu não sei se você já assistiu os vídeos anteriores. Eu quero secar, porque eu vou pegar o de 100, né? Então, quando tá descendo assim, melhor a gente terminar com o perfume. Deixa eu ver se falta mostrar mais alguém aqui, gente, que eu me envolei. Usei também esse daqui, gente, que é o Lady Million Prevê. Gente, eu conheço três versões. Eu conheço a tradicional, não sei quantas tem. Eu conheço a tradicional, a Prevê, e eu tenho a Look, que é da Tipos. Assim, esse daqui, ele é, como eu vou dizer, ele tem cacau. Então, assim, pra mim ele é o mais carregado, assim, sabe? Mais potente. O Lucky, eu acho que é o mais leve, mais tranquilo. Ele é um pouquinho mais fresco. Esse aqui, ele é bem potente. Ele tem essa pegada do cacau, que eu acho que fez toda a diferença nessa fragrância. E, por último, eu usei aqui também, isso aqui eu usei de amostra. Esse aqui é qual? O Uno Infinito. Eu não tenho o frasco dele. Tô usando amostra até ganhar em outras. E também, esse aqui eu tenho, que é o La Vitoria Intense. Mas, como eu tenho amostrinha, eu vou terminar primeiro com amostrinha, pra depois usar o frasco. Gente, esse foi o vídeo hoje. Se você gostou do meu vídeo, deixa um like. Então, se ainda não se inscreveu, se inscreve pra me ajudar. E é isso. Uma ótima semana pra todos. Segunda-feira que vem, estamos de volta com os usados da semana. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.